Música Vamos de previsão do tempo então, Tony, traz pra mim aqui como é que fica a previsão do tempo já pra amanhã, quarta-feira, que a gente tinha aquela área de instabilidade que estava sob Denver, mas a situação que chama mais atenção na realidade é a costa oeste que vem com muito frio, olha só, Orlando chega a 65 com chuva e a chuva vai da Central Flórida até o finalzinho aqui no extremo sul da Flórida onde está Miami, 65 é a máxima, Atlanta 53 com sol, mas um frio bastante forte, a gente tem Pittsburgh com 17, Chicago vai a 11 graus Fahrenheit, Minneapolis com 23, Houston no Texas aqui, no Texas 57 é bastante frio porque está praticamente no sul do estado, bastante frio também, Tulsa 39 com um dia mais ou menos encoberto, Phoenix no Arizona 70 um pouquinho mais quente, San Francisco 62 e Portland 48. Agora há pouco inclusive o Astrobaldo estava mandando pra gente que ia chegar a menos 45, menos 40, tá? É menos 40, 45 Celsius, só pra deixar claro pra você a situação aqui ó, na região dos lagos e é uma situação mesmo que eles estão chamando pra poder chamar atenção da população de lá do Canadá. Então a situação aqui no Canadá, pra esse lado inclusive que é a costa oeste, tá mais tranquilo, mas na região aqui da costa leste, inclusive aqui nos grandes lagos, a situação é bem complicada, existe um alerta mesmo pra baixíssimas temperaturas, em alguns condados pode-se chegar a 45 graus Celsius negativos, exatamente isso que o Astrobaldo mandou pra gente. Vamos então pra quinta-feira, pra gente ver como é que fica a quinta-feira nos Estados Unidos, Denver no Colorado volta a ter neve. Aqui em Utah a gente teve neve hoje, uma neve bem ralinha, mas teve neve, chegou a praticamente menos 6 graus pela manhã, né? São Francisco continua com esse tempo mais frio, 63, a gente tem Seattle com neblina o dia todo, 47 a máxima, a gente tem Dallas aí, o pessoal que pediu pra gente falar de Dallas, 54 é a máxima em Dallas, Houston 56, com possibilidade de muita chuva aqui no sul, no extremo sul do Texas, tá? A gente tem Tampa com 71 e a chuva dessa vez fica pra toda a costa leste do estado da Flórida, então a gente tem ali todas as cidades que ficam aqui, Dairfield Beach, Boca Raton, até mais ou menos quase Jacksonville, possibilidade de chuva na costa leste da Flórida. Elkins vai a 38, Detroit 27, St. Louis, Detroit e St. Louis aliás com o dia completamente nublado, St. Louis 43 de máxima e Minneapolis 28. Deem ver, eu falei que 30 é a máxima do dia pra essa quinta-feira. Previsão do tempo completa você só tem aqui na OSBR TV, no seu jornal diário, feito com muito carinho pra você que é imigrante e tá aqui nos Estados Unidos.